Sua equipe de projetos está protegida por um acordo sindical. Você percebe que eles não conhecem bem o produto que deve ser criado pelo projeto, demoram a responder e reclamam regularmente do trabalho. O patrocinador do seu projeto está farto e ameaça encerrar o projeto se melhorias não puderem ser feitas. O que você deve fazer em seguida? Bom, vamos lá. Nós estamos em uma situação aqui em que a equipe está completamente desengajada. Eles não conhecem o produto, demoram a responder, reclamam do trabalho. Quer dizer, está tudo errado aqui. O patrocinador está meio já bravo com a situação e já está completamente sem paciência. O que a gente vai fazer? Letra A. Configurar um novo projeto com diferentes membros da equipe e transferir o trabalho do projeto para essa equipe. Essa é uma medida muito extrema, né, gente? E a gente sempre deve desconfiar de medidas muito extremas. Até porque o gerente do projeto não tem essa autonomia toda, né? Configurar um novo projeto com membros. A gente tem sempre com novos membros da equipe, transferir o trabalho ou o projeto para essa equipe. A gente tem que entender que um projeto, para ele ser aprovado, existe um certo ritual, né? Você tem que ter aprovação, você tem que ter um TAP para esse projeto. Você tem condições de contorno que foram aprovadas ali. Então, não é assim. Ah, não está dando certo com esse time. Vamos trazer outro aqui a bordo e vamos mandar ver. Não é a letra A. As coisas não são simples assim. Letra B. Definir um propósito e uma visão claros do projeto e aproximar sua equipe do cliente para mostrar-lhes como eles estão fazendo uma diferença positiva. Essa é uma boa opção? É uma boa opção. Vamos deixar ela aqui em background aqui para a gente voltar nela para ver se ela é a melhor. Letra C. Dizer à sua equipe de projeto que eles perderão seus empregos se não melhorarem a qualidade do seu trabalho. Letra B é melhor que a C, né, gente? A questão até traz essa frase que sua equipe de projeto está protegida por um acordo sindical, né? Do tipo assim, ah, eles não é fácil assim simplesmente lá demitir as pessoas. Mas mesmo que fosse, mesmo que não tivesse isso, você tem duas formas de motivar as pessoas, né? Você pode se utilizar do medo, né? Ou se utilizar de uma visão mais inspiradora, atuar como um verdadeiro líder, né? A letra B tem mais esse aspecto da liderança. A C, além de ter esse aspecto aqui que parece trazer algum tipo de impeditivo para esse tipo de abordagem, né? A letra C, em geral, ela não costuma ser uma boa, a menos que realmente tudo já tiver sido tentado, né? E aqui não é falado a respeito de um histórico, né? Então, talvez até se não tivesse essa frase e se tivesse dito que isso já vem acontecendo, você já tentou de tudo e tudo mais, mas aí talvez pudesse a letra C em detrimento da B, mas em geral a B é melhor, tá? E eu vou voltar na B para explicar um pouco melhor também o que ela quer dizer, tá? O Lauro está dizendo que a opção C é tentadora. É, eu estou dizendo isso, mas eu sei que tem hora que é complicado, tem hora que também, né? Dependendo do azar que a gente pode dar com algumas pessoas, é complicado mesmo, eu entendo aí, mas de modo geral a letra B acaba sendo uma opção melhor. Letra D, criar um cronograma na forma de um gráfico gigante e um quadro Kanban para que o trabalho do projeto seja transparente para todos. O que ele está aqui é uma opção que pode até ajudar, né? A gente deixar mais claro o que tem que ser feito, qual que é o trabalho que está sendo feito nesse momento, né? Qual que é o nosso planejamento de longo prazo. Mas, sinceramente, não parece ser a falta disso, né? Parece ser a falta de algo um pouco maior. É a falta de liderança mesmo. A letra B, apesar dela se utilizar de alguns artefatos específicos, né? Como definição de propósito e visão e também essa aproximação do cliente, isso aqui são traits, né? São, como é que eu vou dizer? São comportamentos típicos de um líder, né? Pô, se o pessoal está desmotivado, a primeira coisa que eu vou me perguntar é o seguinte, por que que eles estão desmotivados? Talvez porque eles não estejam conseguindo conectar o trabalho deles ao resultado que esse trabalho vai gerar pra alguém. Por isso que a gente fala de propósito, de visão, e não desse jeito piegas, né? Que meio que tem... A gente abre hoje o Instagram e o tempo inteiro ouve, né? Que a vida tem que ter um propósito e parece que todo mundo tem que tentar acabar com a fome na África ou salvar a humanidade. Não é isso, tá? Não é disso. Eu não estou indo por esse lado. Apesar de esses serem propósitos brilhantes e que bom que a gente tem pessoas que pensam dessa forma, né? A gente sabe que a maioria das pessoas não vão ter propósitos tão grandiosos assim. Mas existe definido isso muito claramente nas diversas teorias de motivação já descritas, já estudadas pelos mais diversos teóricos, né? Que quando a gente entende por que que a gente está fazendo um determinado trabalho, a gente tende a fazer aquele trabalho com mais gosto, tende a fazer com mais motivação, tende a fazer com mais engajamento. Então, na verdade, há, quer dizer, olha só, eles não conhecem bem o produto, eles demoram a responder, eles reclamam regularmente. Isso claramente são sintomas de falta de engajamento, sintomas de falta de motivação. O que a gente precisa, nesse caso, é tentar aumentar a motivação. E, nesse caso, usando até, dentro do exame... Isso que eu estou falando, gente, não é só da minha cabeça, não é só um papo de autoajuda, um papo, né, assim, um papo de Instagram, igual um papo de TikTok, igual eu falei antes, não. Isso aqui tem teorias comprovadas, né, que estudam isso, e dentro da bibliografia para o exame PMP, isso é estudado. Então, a gente tem lá os fatores motivacionais, os fatores higiênicos. Está claro que você tem uma motivação intrínseca, né? Quer dizer, você está motivado a fazer aquele trabalho, não só porque você vai ganhar muito dinheiro, mas também porque você acredita naquele trabalho. Então, a letra B tem muito essa pegada de agir mais como um líder e menos só como um gestor. É claro que as duas visões, a complementaridade dessas duas visões, elas são importantes. Você tem que atuar como um gestor e tem que atuar como um líder também. Mas, nesse caso específico, nessa situação, o que parece estar faltando aqui, realmente, é uma liderança um pouco maior e a letra B pode suprir isso aí, tá? Por isso ela é a melhor resposta nesse caso. Vamos em frente para a próxima. Tendo dúvidas, tendo considerações, fica aí a Lúcia falando que achava que era a letra D, mas espero ter deixado claro aí, Lúcia. Não que não seja uma boa, e aí a letra D talvez até a gente teria que ver exatamente qual que é a abordagem de gestão que está sendo utilizada. Apesar de que eu, particularmente, eu vou até dar algumas aulas ao vivo falando a respeito disso daqui para frente, além dessas aulas. Eu já fiz isso no passado e vou retomar. Além dessas aulas de resolução de questões, eu vou trazer um pouco mais da gestão ágil aqui na prática para vocês. E uma dobradinha que funciona muito bem, a meu ver, é o Kanban com uma abordagem mais preditiva de gestão de cronograma também. Então, eventualmente, faz sentido. Você pode ter um gráfico gigante em conjunto com o quadro Kanban, sim, porque pode funcionar, sim. Mas, nesse caso, a letra B é melhor. Se você gostou desse vídeo, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos na certificação PMP ou na certificação CAPM. E é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação. Duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu nesse Brasil inteiro aí ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação. E eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição do post associado a esse vídeo. Vai lá na descrição, clica lá. Você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista de espera. Assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.